E qual é a sound machine, sound machine, sound machine E qual é a sound machine? E qual é a sound machine, sound machine, sound machine E qual é a sound machine, sound machine Como no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Y entonces dame una sonrisa para ser feliz